Fala galera, acho que a Ranta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Konoha Legend, galera. Eu postei esse vídeo aqui, né, a gameplay desse game, há pouquíssimo tempo aí, eu acho que deve fazer um dia no máximo, então resolvi trazer também aqui os códigos pra vocês, né, claro que tem que trazer os códigos pra gente poder sumorar bastante, entrei em contato com a empresa e a empresa me passou os códigos que estão funcionando atualmente aqui em Konoha Legend. Galera, quando eu tô falando, o código tá funcionando hoje, tá? Então já utiliza o código aí, não dá mole, pra você não acabar perdendo aí os códigos porque eles expiram, beleza? Então, vamos que vamos aqui para os códigos, galera, sem mistério, vamos botar os códigos aqui, ó, e vamos ver o que a gente vai ganhar de interessante, galera, porque eu sempre fico aí animado com essa parte de código, galera, código é muito bom, pra quem não gosta de código, galera, quem não gosta, é muito bom. Então, vamos lá, gift code, se você não viu aonde eu entrei aqui, ó, depois você pode entrar também, você clica aqui, ó, System Gift Code, vamos começar aqui com os códigos, primeiro código aqui, galera, é o KLG0702, KLG0702, primeiro códigozão aqui, ó, e vamos que vamos, Receiver de Sucesso, né? Aqui, galera, não cai diretamente, né? Ele não aparece direto na tela o que você ganhou, ele vai pra sua caixa de e-mail, então vamos colocar todos os códigos e depois a gente vai vendo lá o que vai chegando de bom. Ou um por um, né? Vamos ver aqui um por um, que a gente consegue ver exatamente o que tá vindo aqui, ó. Vamos lá, galera, nós temos aqui, ó, olha quanta coisa boa, filho, 100 mil, 100 mil, olha quanto, rapaz, é muita coisa, galera, muita coisa, muito sumo, cara, muito sumo, beleza? Então, vamos dar um claim aqui, ó, pegamos aqui, ó, recrutamento avançado, tá vendo? Quereram 500 de recrutamento avançado, beleza, então o código aqui dá 500 avançado, temos aqui limitado o ticket de recrutamento, né, 200, temos aqui legend de recrutamento, 200 também, e aqui o Summon Screw também, 200, fora os 50 aqui de pack crystal, né, e 100 mil, galera, 100 mil pra já começar arrebentando, eita, coisa boa, vamos voltar pra lá, próximo código, galera, mas não menos importante, é claro. Batendo aqui, temos o KLG 2023, rapaz, vamos lá, KLG 2023, o que será que vai vir, meu amigo, o que será que vai vir, vamos lá, tô curioso também. Beleza, tá aqui, e tem, ó, mentira, cara, galera, 3 lendários, 3 lendários, que isso, ó, mais 100k, 3 não, olha isso, ah, mentira, cara, não, não faz isso não, ah, meu coração não aguenta, olha quantos lendários, isso aqui é mentira, cara, não é possível, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e pelo jeito já vem dobrado, tá, 7 lendários, meu amigo, olha, olha isso, Garazão brabo demais, não, Paulo, não acredito, peraí, deixa eu ver esse toço aqui de novo, é isso mesmo, galera, a gente já começa com duplicado ainda, que já facilita a gente poder estar utilizando, já dá pra formar, praticamente é um time de lendários, já de cara, de cara, temos o Garazão lendário, Kazekage, Hidan, Sasuke e Akatsuki, formar um time da Akatsuki aqui já, ó, Konan, enfim, o Gara Ninja War, temos o Itachi e temos o Deidara também full, galera, já pegando eles brabíssimo, e só personagens, se você for ver aqui, ó, vou botar pra vocês verem, só pra vocês terem noção do bônus que a gente vai estar pegando, cara, do bônus, olha isso aqui, olha isso, galera, vou colocar aqui só pra vocês verem a quantidade de bônus que vai estar batendo, não sobrou nem espaço, faltou espaço, olha aqui, estamos pegando um dos melhores bônus, cara, olha isso, muito bônus, cara, como eu falei, esse Ying Yang, né, seria um dos, como posso dizer assim, um dos personagens mais tops, né, do jogo, seria essa facção Ying Yang, e nós temos 5 lendários, não é SSR, não é UR, lendário, LR5, e já com repetição, pra jogar eles aí pra um nível superior, por exemplo, aqui, ó, ó, o Naruto Kurama também, brabíssimo, vou botar aqui o Sasuke, eu gosto pra caramba, essa versão do Sasuke é muito braba, olha isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, cara, a importância, vamos lá, deixa eu acender aqui rapidinho, só pra mostrar, que aí a gente vai ter noção aqui, ó, botar, temos que chegar aqui, provavelmente level 100, né, a gente vai acendendo aqui, provavelmente level 100, a gente vai precisar da cópia dele, vamos lá, tem bastante recurso, né, dá pra gente upar aí à vontade, beleza, level 100, level máximo atingido, então nós precisamos aqui, galera, deste UR aqui, tá vendo, e precisamos de 3, galera, 3 personagens aqui dessa facção, então muita calma na hora que você for upar, a gente pegou duas repetições, show de bola, dá pra jogar até 6 estrelas, até mesmo 7, né, eu não sei como é que funciona 7 estrelas de L e R, mas nós precisamos aqui de um R, tá vendo, então não é tão fácil quanto parece, embora que já ajudou, assim, galera, muito, muito mesmo, cara, muito, porque o R é muito difícil conseguir, beleza, fora os recrutamentos aqui, que a gente tem, rapaz, 500 recrutamentos por enquanto, tá, mas não acabou os códigos não, vem comigo, vamos lá, já usamos dois códigos que tá assim, surreais os códigos, cara, surreais mesmo, temos os códigos do Discord, tá, Discord, vamos lá, já foi primeiro, vamos ver aqui o código do Discord, o que vai dar pra gente, mais duzentão, aqui, ó, disso aqui, do outro, muito gold, cara, muito gold, códigozinho maneiro pra calma também, não absurdo como os outros dois códigos, né, mas um código muito, o código é um absurdo, 200 giros de graça, tem que ser um código absurdo, e pra finalizar, galera, que é o código, esse aqui vai expirar, os outros, se não me engano, não expira, tá, o KLG 0702 e o KLG 2023, e o Discord, se não me engano, não expira, porém, não tem como garantir, tá, porque eu não sei até quando vai estar funcionando, mas o que eu sei que vai expirar dia 16, galera, é esse chic 147, vou passar pra vocês aqui, ó, esse aqui eu sei que expira dia 16, então não dá mole, tá, ó, chic 147, tá vendo, já foi pro e-mail, isso aqui, galera, foi a própria galera do jogo que me mandou, tá, aqui nós temos mais 100, mais 20 mil, mais duzentão, aqui muita coisa pra gente poder estar pegando, e mais aqui desses personagens também brabíssimos aqui, ó, então vamos lá, começando aqui, galera, só pra gente ter noção, já batemos 220 mil, galera, 220 mil, de recurso, né, limitado do jogo, esse recursozinho aqui, tipo um pãozinho, né, enfim, cara, pra comprar esse negócio aqui, temos o goldzão, né, o cooper, na verdade esse aqui é o gold, né, e o outro é o cooper, né, 203 milhões, cara, 3 milhões, galera, é muita coisa, é muito, muita coisa, absurdo, tá até coletando aqui, ó, Vai, pai, foi aqui, e aqui temos 900, quase mil, galera, quase mil sumos, absurdo, vamos fazer um pouquinho de sumo aqui, né, tá, aqui a gente vai estar sobrando aqui, a gente faz um pouquinho de sumo, fora desse aqui sumo também, né, esse pack sumo aqui, que tem 72, vou começar com esse daqui, a gente tem que fazer de 1 em 1, é isso mesmo? Será que isso é tão bom assim, rapaz? Ó, 1, 2, ó, hino, vamos ver se vai vir alguém aí, interessante, ó, 15, né, ó, pegamos um personagem SR, será que nós temos aqui também os SSR? Mais um R aí, eu comecei aqui, galera, porque não ocupa espaço, tá, esse aqui não ocupa espaço, então é muito bom, vou fazer torcer os 50, naquela que é muito recurso, mais 15, acho que deve ser o suficiente pra gente estar gerando uma coisa, e no Advance, né, galera, aqui vamos logo pegar o pack aqui da bolsa, que aqui a gente já pode estar selecionando, já pegamos aqui o Gara, tá, vou craftar aqui, ó, Garazão brabo com o segundo dia de login, não foi no código, craftar esse carinha aqui também, craftar esses dois aqui, ó, vamos ver aqui o alguém de bom, 2 SR, não foi nada assim absurdo, né, na verdade foi bem fraquinho, esperava mais, aqui falta pouca coisa, né, pode estar coletando mais um personagem aqui, mas, tá de boa, vamos começar aqui a parte de recrutamento, vamos lá, começando o recrutamento, meu amigo, Inu, Sami, mais umzão aqui da Akatsuki, Sakura, peguei outra Konan, Iruka Sansei, Choji, né, pô, Choji podia ser melhorzinho, né, cara, pô, esse Choji aqui é bem melhor, Jugo, Temari, Sakura, beleza, Shino, SR, né, tá, beleza, beleza, deu uma secada aqui de SSR, né, Genji, Haku, Kabuto também é R, Konan de novo, jogando pra Konan, né, vai, pega Konan aí, sai, ah, Naruto, sedução, né, um R aqui também, olha, Kankuro, beleza, pô, ele aqui é SR, pô, o Kankuro é SSR, não faz muito sentido não, mas tudo bem, nossa, nossa mãe, Tati, cara, só que não é aquele Tati LR, né, esse Tatizinho mais, mais devagar, Pô, a Tsunade mais jovem é R, cara, essa aqui é zoeira, a Asuma também é R, que isso, cara, absurdo, a Asuma é R, é brincadeira, vamos lá, aqui, pelo que eu vi, tem esse aqui também, ó, tem outros aqui, cara, Shin, Tihra, quem mais aqui, quando tinha visto que tinha esses caras aqui, não, tá, não tem o R aqui, né, infelizmente, Sakura, mas aqui, ó, quando a gente for fazer o parte de recrutamento, tem um recrutamento avançado aqui, cara, que a gente pode estar fazendo, cadê aqui, tá vendo, tem esse aqui, dos Entãos, que a gente pegou aqui, ó, que a gente pode estar pegando o Ema, Luke Gacha, né, dá até para fazer aqui, ó, mostrar para vocês, o Luke Gacha, né, mostrar um pouquinho do que a gente ganhou aqui, beleza, uns 40 aqui, só para a gente ver, show de bola, que já peguei aqui, o Ema peguei até rápido, né, ganhei mais 3, se eu fizer mais um giro aqui, acho que eu ganhei mais, mais um dele, pronto, show de bola, coletar mais um aqui, show, tem o Elite Sumo, galera, esse aqui, Elite Sumo aqui, ó, a gente pode estar escolhendo entre esses personagens, tá, no Elite Sumo, eu não vou escolher porque, eu não sei qual personagem que eu quero, na parte de Sumo, a gente tem 500, galera, de Sumo aqui, só que aqui a gente tem o R, beleza, aqui sim a gente tem essa personagem, o R aqui, ó, vamos fazer um Freezão aqui, ó, 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 vamos ver, ah, não, mentira, pô, Toby SR, ah, os caras estão abusando demais, cara, brinca demais, galera, Toby SR, brincadeira, né, de novo, opa, brilhou diferente agora, vamos ver, Kakashi SSR, beleza, nossa, peguei o Sarotobi, ó, garoto, já peguei um daqui já, tem essa Sakura Shippuden também, umas três aqui, só não peguei o R até agora, né, Shikamaru, Sai, ó, brilhou bonito agora, hein, aí, cara, Tsunade SR, pô, os caras brincam muito, Tsunade SR é brincadeira, que lerbinho, peguei o que lerbinho, ah, aí sim, que lerbinho brabíssimo demais, Kankuro, Shino, Sakura, Asma, Asma R, brincadeira, cara, Asma R, não concordo muito não, mas, SSR Kankuro, o R, ah, garoto, peguei aqui o Rzão, tá vendo, Impure World, ah, garoto, o Rzão, claro que eu preciso de umas cópias dela, né, não dá pra ficar só nisso aí, ter que fazer mais giros aqui, mas eu não sei até quanto que eu vou poder girar aqui, depois eu termino os giros aqui, temos também o Tobirama Senju, tá, só que aqui, galera, é um SSR, beleza, não é um UR, é um SSR, Mystic Moon aqui, pegamos alguma coisinha aqui, e Taylor Beast também pegamos aqui umas coisinhas, enfim, galera, temos aqui esses eventos, o melhor aqui, cara, esse aqui, que você pode pegar essa personagem UR, né, e aqui a gente consegue pegar mais cópias dela, porque a gente vai ter, uns aqui 100, a gente pega uma dela, a gente pode pegar mais 5 cópias dela, mais ou menos aqui, entendeu, aí só que aqui eu não sei quanto espaço eu vou ter, ó, tem 380, não vê até quando dá pra subir aqui, ó, isso aqui, galera, isso aqui você pegou bastante recurso, já recomendo gastar tudo que puder aqui, pra subir o máximo, cara, suba o máximo que você puder, porque aí você vai ter bastante espaço, pode sumonar à vontade, voltando aqui pro evento, vou voltar pra cá, fazer mais um sumonzinho aqui, vai que eu pego outra cópia dela, a gente pegou uma cópia com mais ou menos 100 giros, cara, pode ser que a gente pegue uma outra cópia com uma quantidade parecida, vamos ver, se a quantidade é mais ou menos aí de 100, 100 giros, vamos ver, Kisame, Chouji, Sarutubi, beleza, SSR, né, já não tô nem focando, rapaz, o negócio foi tão bom, não tô nem focando mais no SSR, já tô focando em UR e LR, né, tô brincando, tô brincando, os SSR, galera, vão ser os que vão ser mais utilizados no início, não tem como, porque é o que você tem mais cópias, né, maior facilidade, porque você sabe que é LR, e o R, galera, você precisa de personagens específicos pra você poder upar, né, ó, teoricamente agora poderia vir ela, né, aí, não falei, ah, peraí, tem a versão dela SR, que zoeira, cara, tem a versão dela SR, tem a versão dela UR, vamos passar pra cá, ó, vamos ver, pegamos aqui algumas coisas, ah, tá com 300, galera, a gente pega outra versão dela, tá vendo, vamos ver, ah, peguei a Sakura Shippuden, né, que a gente já pegou até agora, pô, Kaká Shuttimate é R? Não faz sentido, né, mas tudo bem, agora tô cheio, cara, tô cheio de personagens, tô tupido, aí tem que vir na academia, né, e o pano aqui, algumas coisinhas, tá escolhendo aí, vai o pano, mas primeiro, cara, acho que até melhor, a gente pegar, e verificar os personagens, por exemplo, aqui, essa UR zona brabíssima, aqui, ela precisa, dela mesmo, eu consegui, cara, que sorte, uma SR dela, tá vendo, e mais três aqui, consegui dois dele, eu tenho o Saru, eu tô me dá até pra poupar ela, já pra próxima estrela, tá, já dá pra fazer ela virar seis estrelas, já é muito bom, uma UR e seis estrelas, né, cara, aqui é um minivragem tudo, vou dar uma reciclagem aqui, ó, ah, acho que aí você vai estar jogando tudo fora, mas galera, por quê? Porque eu tenho muito, mas muito sumo pra fazer, então não dá pra ficar guardando esse daqui, por mais que a gente vá precisar, não é pra fazer isso, tá, se livrar assim dessa forma, eu só fiz aqui no vídeo, pra poder já pegar, e tá continuando girando com vocês, até porque vai cair bastante ainda, cara, bastante personagem pra gente aqui, então dá pra fazer, vamos fazer mais um pouquinho aqui, né, vai que eu dou a sorte de pegar ela de novo, brilhou, hein, brilhou, Itachi, SSR, beleza, brilhou de novo, hein, ah, não, UR, SSR de novo, pensei que era a versão dela UR, cara, mas tá de boa, tá de boa, aí, garoto, versão dela UR, beleza, e eu nem cheguei aos 300 giros, tá, peguei duas cópias já, dela UR, eu acho que com essa quantidade aqui, se demora, eles fecham umas quatro cópias, cara, vamos ver, SSR, né, SSR de novo, aqui, ó, pegamos mais uma cópia, tá vendo, três cópias, galera, que eu consegui pegar dessa pessoa, vamos ver, peguei outra Sakura, né, que não tava vindo, Sarutu, peguei bastante, né, Killer P de novo, dois SSR mesmo giro, né, muito bom, vamos ver se vai ter espaço, pra terminar de girar esse troço aqui, rapaz, é muito sumo, galera, é muito sumo, vou até onde tiver espaço aqui, pra gente girar, cara, pra vocês verem mais ou menos aí, drop rate, carinho, pra gente ver mais ou menos o drop rate, como é que tá, sabe, tu peguei bastante, né, cara, depois, tem que dar uma olhada nas habilidades dele, pra ver se vale a pena upar ele, né, cara, peguei bastante cópia, às vezes vale a pena, como eu falei, galera, os SSR, ó, os SSR, é mais fácil a gente poder pegar e upar, ranzo, opa, peguei um diferenciado aqui, ó, peguei o mais difícil, anko, sinado de yong, yong, né, brilhou de novo, ah, meu Deus do céu, peguei outra cópia, galera, consegui pegar, outra cópia de UR, tobe, ah, beleza, não tem mais muita coisa aqui, vou fazer o máximo que eu puder aqui, né, que é o que, que deu pra fazer, daria até pra girar mais, dá, galera, dá pra botar ela num nível, bem, assim, evoluído, porque a gente tem ainda 200k de gold, então dá, mas toma cuidado pra não gastar o gold, assim, desesperadamente, porque a gente precisa de outras coisinhas, né, que ela não é só pegar personagem, tem outros recursos também que são necessários, deixa eu pegar aqui também, ó, peguei o jiraya, aqui não faz muito, não faz muito, não faz muito sentido pegar agora não, vamos ver aqui onde conseguiu, galera, vamos ver, uma, duas, três, quatro cópias dela, UR, galera, muito top, muito bom, quatro cópias dela, tá maravilhoso, e essa versão dela brabíssima aqui, Darkzona, né, olha isso, meu amigo, olha isso, brabo demais, beleza galera, é isso aí, se você gostou, descurtiu aqui os códigos, você vê que dá pra fazer muito giro, eu não fiz nem metade dos sumos que eles deram, pra gente, cara, então, vai fazendo com calma, vai escolhendo os personagens, você vai investindo aí uns pouquinhos, evoluindo, e, muito top galera, beleza, tá aí os quatro códigos, brabo demais pra vocês, deixa o likezão aí, me dá essa moral, toda vez que deixa o like, ajuda pra caramba que o canal cresce, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, e ativa todas as notificações, pra não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!